Eu disse que eu podia te bater até que você me dê uma chefe de elevador. Ele matou o menino, Holy Christ. Olá a todos, Tintinplays, bem-vindos a Kindergarten 2. Kindergarten 2 é o único jogo de cometer assassinato na escola, é comum e todo mundo faz. Então vamos ver o que esse jogo é de verdade. Ok, parece que isso é um save file novo. Tenha certeza que cheque a aba Help na seção da página de pausa para aprender sobre os controles etc. E eu farei isso. E também tem o Mission Map que vai te contar quais missões da história você deve fazer e coisas que você liberou. Deixe-me vir. Mission Map O conto de dois zeladores. Comece a missão falando com o zelador. Flores para a Diana O Hitman Hitman é fácil no... Você contrata. Ok. E quando você estiver pronto para ir... É só ir na porta vermelha e começaremos o nosso primeiro dia de escola. Ok, né? Isso aqui. O que eu vou vestir hoje? Meu cabelo e minha camisa. Nice. Ok, vamos embora. Temos um botão aqui, né? Temos um botão na minha cama. O que que é... Na cama... No meu quarto. O que eu faço? Pressiona o botão. Nada aconteceu. Não devo estar pronto. O que que é isso? Monster Monster Monster. Ok. Vamos lá. Estou pronto para começar outro dia de kindergarten? Sim. Oh. Ah, oito bits. Bonitinho. Show de bola. E aí, zelador. Beleza? Vou começar com C. Yep, bye. Não, não pera aí rapidão. Vamos ver o que que a gente tem aqui. Então, essa menina aqui... Tem esse menino de cadeira de rodas. Tem um menino preso ali embaixo. Olha lá. Vamos começar com ele. Ajude, Nugget está preso. Como que você chegou aí? A Nugget estava procurando para um lugar confortável para a nova caverna Nugget. Então, você rastejou até aí para um buraco de esgoto? Não. O Nugget estava procurando para o lugar adequado para cavar. Perto da árvore com um cartaz. Aí o chão começou a tremer. Aí essa caiu. Estou preso nessa caverna. Então, sua mão está presa? As pessoas parecem... Pensam que sim. Certo. O que eu devo fazer? Peça ajuda. Um professor, zelador ou diretor. Nugget não liga. Só pegue ajuda e tira o Nugget daqui. Ok, né? Ah, eu vou te deixar aí, pleboy. Foda-se, eu sei. Olha aí, zelador. Beleza? Nojento. Nojentamente... Puramente nojento. O que é? Você está cego? Olha para esse lugar. Esse outro zelador sem nome. Deixa o lugar totalmente imundo. Você não sabe o nome dele ainda? Ah? Não. Mas por que eu devo aprender o nome daquele maldito? Ah, que você não vai lá e pergunte o nome dele para mim. Ok. Isso, é beleza? Ei. Rapaz novo, eu sou o seu amigável zelador da escola. Qual é o seu nome? Oh, meu nome... Oh, que mal educação de mim. Meu nome é Bob. Stop talking to Bob. Vou começar a parar de falar com você, cara. Então, vamos voltar para o zelador aqui, né? Qual o nome do meu... Qual o nome dele? Eu preciso de uma declaração de guerra para escrever o nome dele. Ele é Bob. Ah, então o meu Nemesis tem o nome. Bob. O que esse zelador vai fazer, velho? O que você vai fazer com ele? Ah, o código de honra do zelador diz... O que eu devo fazer? É isso que eu devo fazer? O que é? Eu vou matar ele e vou roubar o seu esfregão. What? O cara vai matar um ao outro. Ah, sério? Yep. Pega essa declaração de guerra e traga para o Bob. Retorne para mim quando estiver feito. Isso vai para o livro de história. Ah, então será feito. E aí, cara, beleza? Ah, vou entregar essa declaração de guerra aqui. Não, obrigado. Eu irei ler quando eu chegar lá dentro. Você pode dizer que você entregou muito bem. Eu estou ansioso para trabalhar com ele. Eu duvido disso. Oh yes, eu duvido muito disso. O cara falou que vai te matar, cara. Eu ficaria com medo. A declaração foi entregada? A guerra está sobre nós? Sim. Excelente. O meu ataque será rápido e rasteiro. Assim que ele estiver sozinho, o esfregão dele é meu e ele estará morto. Estarei afiando o meu esfregão no banheiro dos meninos. Tenha diversão com isso. Ah, a diretora vai pedir para a aula. Fucking droga, sede. Eu jogo para fugir da aula e eu estou aqui jogando um jogo de escola. Fucking droga, viu? Ok, crianças. Professor, a professora tem uma dor de cabeça. Então, fiquem bem quietos. Parece que essa escola tem mais verbo do que a última. Porque agora tem brinquedos. O que? Vai brincar e etc. Mas só fiquem quietos. Ok. Eu vou. Uhul. E aí, gente. O jogador falou que eu tenho que estar no banheiro. Então, vamos lá. Ei, você não pode sair. Eu sou responsável por você e seus monstrengos. Eu preciso usar o banheiro. Ah, que pena. Você não tem um passo de banheiro ainda. Parece que você não consegue me parar. Ah, então eu vou te dar uma study hall. Eu vou ficar aqui depois do recreio. Ah, vai em frente. What? Ele está sangrando, velho. What the fuck? Oh, olá. Clima amigável. Clima adorável esse que a gente está tendo aqui. Nugget gosta do clima. Ok, né? O cara está sangrando, mano. Bota um bandejo nisso aí, mano. Na moral. Ok, vamos entrar aqui no banheiro dos meninos. Ah, o zelador está aqui. Ah, Nugget. Você está aqui. Você está feliz por me ver. É, é um sentimento muito estranho para mim também. Mas eu vou precisar da sua ajuda. Ou... Outra coisa vai acontecer. Eu já não quero nem ver o que vai, né? Eu estou perdendo uma batalha aqui. O que agora? Bob, ele está se escondendo como um covarde lá em cima. O que você quer que eu faça a respeito disso? Eu preciso de uma chave da... Preciso da chave do elevador. Eu tenho certeza que aquele monstro do mercado negro de cadeira de rodas tem. Então, você que deixou ele lá na cadeira de rodas... Sim. E eu farei isso de novo. What? Ok, vamos lá. Ei. Para aí. Criança nova. Você só é permitido usar o beiro. Nada mais, nada menos. Eu preciso ir lá em cima. Que pena. A não ser que um adulto diga. Você não é permitido lá em cima. Você está aqui no banheiro ou de volta para a classe. Sem exceção. Mas o isolador... O isolador disse isso. Então, o que ele não vem cá e fala? Então, esse é o enterro. E aí? O monitor me parou. Ah, aquele maldito. Venha junto comigo. Ok, eu estou indo. Vamos embora. Ei, seu... Seu rato de... De... Raul. É, isso mesmo. Você está dando o meu pequeno rapaz encrenca? Regras são regras, senhor isolador. Se você quer que ele vá lá em cima, então você tem que... Well... Então, eu posso bater em você que nem eu fiz com outra criança. Se você não vai deixar ele fazer isso. Desculpe. Eu disse que eu podia te bater até que você me dê uma chave de isolador. Ele matou o fucking menino. Holy Christ. Ei, outro monitor. O que foi? Oh, você totalmente bateu nele. Sim, eu faria o mesmo com você se você não parar de dar a encrenca para o meu novo rapaz em vivo. Você entendeu? Sim. Então, o problema foi resolvido. Vai lá em cima e pega a chave do elevador. Deixei ele em paz. Novo uniforme liberado. Ok. Faça o que você quiser. Eu não quero acabar como ele. Ok. Science. Science, então, né? Ei, velho, beleza. A era aqui, ó. Ei, o que você quer? Eu quero a chave do elevador. É claro que eu tenho. Mas como você sabe que eu tenho? E como chegou aqui? O zelador quer. Um zelador legal, o outro. Ah, que droga. Então, traga de volta assim que o serviço estiver feito. Eu não consigo descer sem a chave. Eu vou tentar. Ei, o que você está fazendo aqui? Saia da minha sala de aula imediatamente. Ok, vambora. Com licença, excuse me, né? Cadê o zelador? O zelador? O zelador. Ah, aqui está a chave. Bom trabalho. Tem um walkie-talkie. Eu gostaria de entrar em contato. Uau, maravilhoso. Isso, isso é maravilhoso. Eu deixarei você, vou deixar saber como a missão está indo. Então, vamos para a guerra. Deixa ele ir para a guerra. Entre paredes. Ah, para ir para o almoço. Ah, uai, deu um erro no Windows? Ah, não, pera aí. Ah, walkie-talkie. Ei, garoto. Copiando? Ok, o que é agora? As coisas estão um pouco encrencadas agora. Preciso que eu soube aqui agora. Mas eu estou almoçando. Não, então, se é que você vai ficar aí, então esse será o seu último almoço. Vamos subir aqui agora. Eu acho que eu não sou permitido para sair. Uau, uma das crianças novas deve ter alguma maneira de tirar daí. Chega que é agora. Então eu vou ter outro corpo para limpar. Oh, caralho. E aí, gente? Beleza? Temos aqui a tineira um pouco drogada ali, né? O Nugget está sangrando ainda, né? Como sempre. E aí, criança? Criança nova. Como é que está a comida? Como que eu saio daqui? Well, parece... Estou procurando um pouco de encrenca, né? Eu posso chamar a atenção da cantineira. Mas eu farei por um preço. Cinco fucking contos. Holy Christ, eu estou pobre. Tomando algo. Ah, eu queria chamar a atenção dela. Agora eu posso ir embora. Porque eles até morreram, velho. O que vai ajudar ele, não? Onde é que ele está? Ele está aqui? Não. Ele está... Aqui? Ah, o menino ali, ó. Ele não pode descer sem a chave. Não. Não, que triste, velho. Foda-se, não é eu mesmo. Ah, finalmente, criança. Você foi lento. Você foi mais lento daquele menino que eu taquei debaixo da árvore dentro de circunstâncias suspeitas. Hum. Ele venceu a guerra. Matou o zelador, velho. Meu Deus. What the fuck? Ok, para limpar a bagunça. Eu agora, eu sou o único zelador aqui, então eu vou precisar de ajuda. Você acabou de matar a sua ajuda. Isso não é verdade. Você me ajuda agora. Então, se você não vai ajudar, então eu vou ter que limpar o seu corpo. Ok, o que eu devo fazer? Ah, vai para o meu closet de armas. Mas, ok, vai, eu vou lá pegar algo que seja cortante com uma serra elétrica. Ok. O que é que está a chave? Eu vou voltar. Ah, a professora saiu. Ah, o que a professora vai fazer? Opa, não viu nada, né? Também não vi. Peguei a licença. Vamos embora de desviar o menino ali. Voltar para o closet aqui, né? Entrar no closet de armas, né? O que? O cara tem um machado de guerra. Esse aqui foi recentemente usado. O que ele cortou com isso aí, velho? Eu me pergunto. Temos a ata de lixo aqui. Tem uma Monster Moon Card aqui. Eu vou pegar a Monster Moon Card. Balde de água. Vamos mudar. Vamos pegar a serra elétrica, of course, né? Vamos voltar para cima. E aí, beleza? Vamos subir de novo. Esse menino aqui eu não vou chegar perto dele. E aí, cara, beleza? Eu tenho uma serra elétrica aqui, ó. Nada ainda, espera aí. Tem um Monster Moon Card entre os sofás. Nice. Eu tenho um sofá no banheiro das meninas. Vou tomar foda. Tem uma serra elétrica. Perfeito. Vamos começar a fatiar. Meu Deus. O cara tá fatiando o outro zelador, velho. What? Well, parece que você tem que sair daí. Eu entro em contato. Não posso esperar. Oh, antes que você vá, aqui, pega a cabeça dele. Ele merece. Você mereceu. Agora vá para a sala novamente. Ah, beleza? Well, o que eu tenho aqui pra fazer aqui? O zelador tá pedindo pra eu sair, mas a professora não vai deixar. Então, vamos lá. O Nugget ainda tá sangrando. E aí, menina nova, beleza? Ah, solte a bola. Eu quero tacar na cesta. Sai daqui. A bola é minha. Eu vou ajudar a menina a pegar a bola. Porque eu sou gado, né, cara? Fazer o quê? Eu vou bater na professora. Aí vai. Quem que tacou essa bola? Ah, foi o Jerome. Eu não lembro por ele, quer dizer. Você entendeu. Ah, Carla tá contra a verdade. Então, vamos sair daqui depressa, né, velho. Aqui no zelador aqui. Ah, tem a Gosma. Agora sim eu posso pegar a Gosma. E aí, pegou uma Gosma. Era pra eu sair lá na lata de lixo. Pra fora. Pra cá. Olha, tem uma colmeia. Tem algo ali em cima. Tem sangue. Será que ele enterrou alguém ali, velho? Oh, não, velho. Não disse que ele não enterrou nada ali. Ok. Finalmente você chegou, criança. Ah, eu estava com... Com... Muita dificuldade de tirar esses corpos eu mesmo. Ah, então essa é ótima. Ah, eu preciso pegar o corpo. Ah, eu preciso pegar o corpo. ASAP. Sem essa aí, gente. Sem essa aí, gente. I'm gonna fucking hurry, mano. Esqueci do corpo. Pera, eu não posso pegar mais os gosmin. Ah, não posso pegar mais os gosmin. Vamos lá no closet. Pega o saco. Sai daí, mano. Tem fumaça. Ok. Vamos voltar pra lá. Agora que eu peguei o corpo. Isolador, beleza? Sim, eu estou com o corpo aqui. Então vamos tacar em nata de lixo. Aí vamos... Aí vamos... Tem um corpo ali. Ok. Vamos bater na lata de lixo. Aí tem essa moça. E aí, quem bateu na minha lata de lixo? Ah, uma mulher da lata de lixo. Só isso que a gente precisava. Tá lindo. Estava tudo indo tão bem. O que vocês querem? Preciso de comida. A gente vai usar a lata de lixo de sua velha doida. Ué, então tem um preço pra pagar. Alguma especial linha de comida. Aquela coisa... Essa coisa... Essa bebida verde maravilhosa aqui. Mas aquela... Menina Penny estranha tem. Ah, quem vai querer aquilo? É nojento. Eu tenho um pouco bem aqui. Ah, que maravilha. Então vai em frente e... Taque seus itens suspeitos na lata. Valeu, moça do lixo. É um prazer. Tenha um belo dia. Ha, ha. Bom trabalho, criança. Vamos embora com isso. Tchau. Meu pequeno aprendiz. Vai em frente e deixa o corpo aqui. Eu farei o resto. Caralho, mano. Efetivamente matei uma pessoa a troco de nada. A diretora tá dando tchau pra todo mundo. O Nugget ainda tá fucking sangrando, velho. Coitado do menino. Ei, criança. Pera aí. Ah. Quase eu te... Quase eu te concedo. Por favor, não me mate. Ah, eu não vou te matar ainda. Ah, para o seu serviço dedicado. Eu gostaria de entregar os spawns da guerra. O que você tá falando? Uau, tinha muita coisa no corpo do Bob. Dinheiro, um relógio e um remédio. E isso. É um cinturão de ferramentas. E uma carta também. Agora sai daqui. Ok. Dia completo. Itens liberados. Cinto de ferramentas do Bob. Roupas. Ok. Monster Moon cards. Test Tuesday. De novo. Parabéns completando o seu primeiro dia. Agora você pode trazer o item que você ganhou para a escola quando você quiser. Como? Vá. Vá em frente na estante e pegue os itens. Ah. Tem o cinturão do Bob. Missão. É... Help. Mission Map. Cinturão. O que eu posso fazer com o cinturão do Bob. Ok, galera. Espero que vocês tenham gostado de Kieringar. Eu gostei. Eu achei o jogo massa pra caralho. Por favor, dê o like nesse vídeo. Se inscrevam para mais. Compartilhe com seus amigos. Te vejo no próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.